Nacional, observem. Na trave agora, uma ginasta da seleção brasileira, ginasta olímpica. Fez um movimento difícil, que é uma reversão mortal lateral, tem que ter muito domínio do corpo, porque a base de chegada é pouca. Este é um salto com a troca de pernas, que a gente chama de cortadas, sendo que a perna de trás tem que ir até a cabeça. Também é um salto de alta dificuldade. Flick, flack, mortal estendido. Uma reversão para a frente. Mais um salto, de grande amplitude. Os saltos ginásticos são considerados de pequena amplitude, média, de grande amplitude. Elas devem fazer os saltos de grande amplitude, para considerar dentro da dificuldade de cada série. Aí vem uma sequência, precisa também realizar sequências de saltos. Vamos agora para o solo. A Thais Fidelis, que é uma ginasta brasileira maravilhosa. Observem como ela é expressiva, como ela é linda, como ela é cativa. Mandada, flick, pirueta e meia, flick, flick, duplo twist para frente. A acrobacia é muito difícil. Observem que a música mudou e ela muda o ritmo também da série. Mandada, flick sem mão, tripla, pirueta. Uma série de alto nível, bem difícil. Salto cortado. Cortado a com meia volta. E agora a parte dos artísticos. Ela precisa unir onda. Fazendo parte artística, prepara. E já segue para outra passagem acrobática. Andada, flick, 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 duplo mortal grupado para trás. Parque artística. Andada, flick, flick, duplo mortal capado para trás. Linda série de Thaís, limpa. Pequenas falhas, mas muito bonita. Parabéns Thaís. Arena Carioca 13. O legado olímpico recebe os melhores ginastas do Brasil. Quanta alegria. O legado olímpico recebe os momentos. Obrigado.